O aplicativo SoulGov é muito importante para nós porque tem várias funcionalidades. Desde marcar férias até solicitar pagamento de substituição, todo a gente faz por lá. O que algumas pessoas ainda não sabem é que o envio dos atestados médicos também deve acontecer pelo SoulGov. Encontrar essa função no aplicativo é muito fácil. Basta acessar a área Minha Saúde, selecionar a opção Atestado e depois clicar em Incluir. Agora, você deve selecionar o arquivo para o envio, conferir os dados e preencher todos os campos obrigatórios. Atenção para o preenchimento do SID, aquele código que identifica as doenças. Mesmo não sendo obrigatório, informar o SID vai facilitar bastante a vida do servidor e da servidora. Dependendo do número de dias de afastamento, se o SID estiver preenchido, o atestado será homologado sem que seja necessária a realização de uma perícia médica. Se o SID não for informado, a perícia torna-se obrigatória independentemente da quantidade de dias de afastamento. O prazo para envio do atestado é de cinco dias corridos, a contar do primeiro dia de afastamento. Legenda Adriana Zanotto